Se vocês precisam de algumas moedas para o FUT21, acesse o site o7buy.com Eles tem as moedas mais baratas e confiáveis no mercado Utilize meu cupom COLAIGAMES e ganhe 5% de desconto, link na descrição Nosso canal é parceiro da loja Reader Place Acesse readerplace.com.br, compre gift card de Xbox, Playstation e também tem o nosso querido FIFINHA21 Utilize o cupom COLAIGAMES para ganhar desconto, link na descrição Se você gosta de FIFA e está procurando entretenimento, dicas e tutoriais, esse canal é para você Então já se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações Me segue também nas redes sociais e na Twitch, onde esse conteúdo é gravado ao vivo Bom meus manos, então este é o vídeo de hoje Que nós falaremos aí então como melhorar o desempenho dos seus jogadores Dentro do FIFA 21 Ultimate Team Isso pode parecer básico, pode parecer simples Mas eu notei que nesse FIFA muitos jogadores estão entrando aí Muitos jogadores são novos e estão começando a aprender sobre o jogo E eu acho que é uma dica interessante Muitas vezes você olha um jogador no mercado Principalmente rapaziada, nesse começo de jogo Onde a escassez de jogadores bons e baratos é grande E você acaba não conseguindo colocar esse cara para render no seu time Você fala, poxa, não é um bom jogador, eu não vou conseguir Ele tem uma deficiência aqui, uma deficiência ali E aí você não consegue ajustar esse jogador Para melhorar o desempenho dele no seu time É por isso rapaziada, aqui tem algo extremamente interessante Que mudou um pouco nesse FIFA Que são as cartas de estilo de entrosamento Eu vou pegar um jogador aqui que é o Gonçalo Guedes Ele está com nível básico E se eu clicar aqui em usar consumível dentro do meu FIFA Vocês vão ver que lá no final, ao lado de posicionamento Tem estilo entrose, que é estilo de entrosamento E aí nós temos várias cartas Cada uma dessas cartas efetua a melhoria Em um atributo ou mais atributos dos jogadores As melhores cartas de estilo de entrosamento, as mais caras São caçador e sombra Porque dá um boost absurdo no caçador para os atacantes No pace e na finalização E sombra que dá um boost absurdo no pace e na defesa Nós temos aqui outras opções de ataque Como franco atirador, atirador, falcão Para o meio campo, artista, potente, maestro, motor Para defesa, sentinela, guardião, espinha dorsal Temos também âncora e vários outros estilos de entrosamento Isso interfere no que, né rapaziada? O que faz isso mudar nos jogadores? Por exemplo, o NDD, rapaziada Ele está aqui com o motorzinho no meu time Se você vier aqui, no caso aqui Você pressiona o R ou RS E vai aparecer essas visualizações Você vai mudando aqui com o R1 ou RB Ou L1 e LB para um lado e para o outro E você chega aqui nos atributos E aí aqui ele mostra para mim O que o motorzinho melhora no NDD Na minha visão O NDD é um jogador que ele precisa melhorar muito A sua agilidade, o seu equilíbrio e o passe Então, por que eu coloquei o motorzinho? Vocês podem ver que aí na tela Em ritmo ele ganha mais 5 de aceleração e mais 5 de pique Nos passes ele ganha mais 5 de visão Mais 10 de cruzamento, mais 5 de passe curto Mais 5 de lançamento e mais 10 de curva Ou seja, ao invés dele ter 70 de aceleração Ele tem 75 agora Ao invés dele ter 72 de pique, ele tem 77 A visão dele, ao invés dele ter 67 Agora ele tem 72 Cruzamento ele não tem mais 50 Agora ele tem 60 Passe curto dele agora não é mais 79 É 84 E por aí vai E aí você analisa o seu jogador E você pode melhorar as suas fraquezas Melhorar o seu atributo Mas porra, então é clickbait Essa foto que você colocou aí Falando que o jogador vai subir de over Não rapaziada, não é clickbait Por que? Dependendo do estilo de entrosamento que você coloca De acordo com a posição que o cara está jogando O over dele vai aumentar E para mostrar isso para vocês Eu vou acessar o footbin E vou explicar certinho Outra coisa importante É que caso você esteja interessado Fora do meu projeto de coaching Que é um trabalho que eu faço aí com o pessoal Por toda a temporada Eu estarei disponibilizando aí também Um outro projeto que está aparecendo aí na tela Que é a aula coaching para o FIFA 21 Onde nós teremos aí Uma aula, né? De duração de 40, 50 minutos Dentro dessa aula vai ter uma partida amistosa Vamos ter ajuste de táticas, de formação Dicas de defesa e ataque Explicação de macetes E detalhamento de jogadas E de jogabilidade Eu estou disponibilizando aí 50 vagas Para o pessoal marcar esse horário comigo E o valor é de 60 reais Então, manda uma mensagem aí no Instagram Manda no Twitter Ou manda um e-mail para mim Para a gente poder agendar essa aula Beleza? Bom, meus queridos Eu já estou aqui dentro do footbin Selecionei o NDD E o motorzinho que eu coloquei Vejam que o NDD é um jogador overall 84 Porém, no footbin Tem uma ferramenta muito bacana E para mim o footbin é o melhor site que tem Para você analisar jogadores Mercado e tudo mais Que se chama RPP Que é o Rating Per Position Ou seja Qual é o rating daquele jogador Por posição no campo Então, o NDD Mesmo sem a carta de estilo de entrosamento Que no caso seria o NDD com básico Ele teria aqui 84 como lateral esquerdo Ele seria 88 como zagueiro 87 como volante 81 como meia central 75 como ponta 76 como meia armadura E mostra tudo aqui Mostra tudo Mostra passe Mostra isso Mostra aquilo Mostra tudo Inclusive Eu mesmo analisando aqui Essas stats Eu acredito que o melhor A se fazer com o NDD É deixar ele com básico E não colocar o motorzinho Que eu coloquei Porque o básico Geralmente dá stats Em todos os atributos Está vendo? Então Eu acredito que eu deva trocar E colocar ele como básico Que ele vai render melhor Olhem para vocês ver Como é que o footbin é bacana E aí Você escolhe aqui Os estilos de entrosamento Ah, vou colocar sombra nele Ele vai ganhar 81 de pace E vai ficar Com a defesa absurda Aqui Vai ter um boost em quase tudo Fica quase tudo 99 Não Quero colocar um âncora nele E por aí vai Por que o básico? Porque ele precisa melhorar Um pouco o passe dele Para sair jogando Eu acredito que Ele tem stats muito fracas Aqui no passe Ele erra muito o passe A gente passa muita raiva com ele E isso serve para qualquer jogador Você corrige deficiências Ou melhora algumas coisas Por exemplo O Rashford Que é um jogador Que eu tenho no meu clube aqui É o meu atacante Ele está Aqui com over 85 Porém, rapaziada Tem mais detalhes, né? Às vezes o seu jogador Não está com a química total Então, o que você faz? Você olha aqui Qual é a química do seu elenco? Como eu sempre falo Importante 100 Qual é a química do jogador? Bom, o meu Ele está de atacante Como o MAE Então está com química 7 Ele vai ganhar menos atributos Está vendo? Com química 7 Ele ganha 2, 1, 3, 3, 2, 2 Com básico Se eu colocar a química 10 Vai ver que ele ganha mais Porém, ele está com 7 de química E aí vocês falam Pô, mas eu não sei qual química Que eu coloco nele É muito simples Vem no futebol Enrola aqui para baixo E vê Olha lá Community Percent Usage Qual é o percentual de uso da comunidade? O que ela tem usado no Rashford? Finalizador ou Sniper? A galera vai votando Então Falam que o melhor para ele é finalizador Por quê? Melhora a finalização Melhora a agilidade Melhora o equilíbrio E o drible dele Então a galera tem utilizado finalizador Depois O que eles usam? Sniper Pô, por que o Sniper? Porque o Sniper Agora Ele dá finalização E também dá um pouquinho de físico Mas eu acredito que o finalizador é melhor para ele Olhem aqui o Rating Per Position Para ser atacante 88 O Sniper 85 Então o melhor é o Finisher Né? 88 aqui Para ser meia atacante pela esquerda ou direita 89 Meia armador 89 Ponta 88 Então melhora o desempenho dele Porém o meu está com 7 de Química Então melhora um pouquinho menos Mas Mesmo assim Melhora Então Você tem que vir aqui no Futebin Analisar a sua carta Analisa o seu time Jogador por jogador Vai vendo o que você quer que esse cara tenha Por exemplo Pô, eu quero que o meu volante só corra Então beleza No caso lá do NDD Você vai vir nele aqui Não estou nem aí com o passe Então coloca a sombra nele Fechou? Coloca a sombra Ele vai ficar com 81 de Pace E 90 Mais em quase tudo aqui de defesa Só a precisão no cabeceio que não Então Fechou Assim você vai melhorar o desempenho dos seus jogadores E vai montar o seu time da forma que você quer Tá vendo? Analisando sempre aqui o Rating Per Position Fechou? Então meu querido Gostou dessa dica? Olha aqui E comenta se deu certo pra você Outra coisa importante Veja sempre as nossas playlists Playlist de dicas e tutoriais Tá aqui na descrição Junto com a nossa playlist de rumo ao Elite Que vai tá voltando aí muito em breve pro canal Fechou? Então eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo Que vocês tenham gostado desse conteúdo E se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho pra receber as notificações de novos vídeos E lembre-se de me seguir nas redes sociais Twitter, Instagram e na Twitch Que por lá eu estarei passando conteúdo bem bacana Muito em breve Beleza? Então muito obrigado pela sua companhia Tamo junto Um grande abraço Fui! E aí E aí E aí E aí Precisa